A artéria descendente anterior esquerda e os circunflexos estão limpos. O que é isso na coronária direita? Parece que tá mais estreita na origem. Tá um pouco estreita, mas parece uma variante normal. É, mas parece nebuloso. Pode ser que tenha infiltração do tumor. O que vocês acham? A gente? É? Venham dar uma olhada. Eu acho... É anjo gênese do lado esquerdo. Interromper uma colega mulher é quase tão irritante quanto o mansplaining. Isso não é uma corrida. Você não precisa ser o primeiro a falar. Eu não gosto da sua interrupção. Mas aprecio o entusiasmo. O que você ia dizer? Pra começar, eu não sou machista. Claro que não. Tá alternando de uma predominância coronariana à direita pra esquerda pra alimentar o tumor. Anjo gênese. Eu duvido. A cirurgia mostrou que o tumor se estende ao lado direito também. O que você ia dizer? A artéria pulmonar tá bem atrás do vaso. Está causando um escáter radiográfico na região. A nebulosidade é um artefato. As artérias estão limpas. Acho que ela tá certa. A sua ideia pode funcionar. Quando confirmarmos o fechamento atrial, colocaremos o coração de volta. A doutora Lin vai reconectar a horta e as estruturas vasculares venosas superiores, enquanto eu conecto as inferiores. Durante meu estágio prático, eu participei de vários transplantes de coração. Eu até suturei o apêndice atrial em um. Eu participei de um transplante hepático uma vez. O paciente morreu. O que aprendeu? Lesões no ducto biliar são muito difíceis de detectar. Ótimo. Na próxima, começa falando isso em vez da morte do paciente. Vocês já acabaram? Por quê? O doutor Park quer que todos o acompanhem na sala de descanso. O bar está aberto. São cinco horas em algum lugar. Eu sou o Alex Park. Sou um ex-competidor amador de artes marciais que um dia achou que ia ser divertido lutar contra um boxeador profissional quando eu visitei a academia do meu pai. E o cara era... É o Mike Tyson. Quem é o Mike Tyson? É o cara do Se Beber Não Case. Com o tigre e a tatuagem no rosto. Boa. Acabou de revelar que é maluco e velho. Assisti ao musical Wicked mais de 50 vezes. O San Francisco Try Out, Broadway, Chicago... Até vi a sobrinha do namorado de uma amiga fazer a glinda no acampamento stage door. Nerd. Próximo. Eu sou a Claire Brown. Eu amo música, mas eu odeio musicais. E eu não... Eu não gosto muito de falar sobre mim mesma, então tá na vez do chá. Meu nome é Dr. Sean Murphy. Eu não gostava de música, mas a minha namorada, Leia, me fez mudar de ideia. Eu também gosto de assistir a previsão do tempo na TV. E... Eu acho o Piclis nojento. Policiais sabem receber ordens, mas dar ordens é outra história. Bom, ele é maduro. Gentil. Não tem um grande ego. Nem o Murphy. Mas acha que isso o qualifica pra supervisionar residentes? O Murphy é inteligente. Brutalmente sincero. Não tenho o menor respeito às convenções sociais. Dá certo pro Bill Belichick. Os Patriots são a organização mais corrupta e desonesta da história da NFL. Mas os Seahawks são péssimos. Mas então, como tem sido a sua experiência aqui? Tem sido boa. Você considerou outros programas ou essa era a sua primeira opção? Era a minha única opção. Por que você odeia Deus? Na verdade, eu não acredito que existe um Deus. Eu pensei que talvez fosse porque você achasse que ele odeia homossexuais. Eu não acho que devíamos discutir isso no trabalho. Por que não? Bom, porque é pessoal. Você tem namorado? Me desculpa, mas você não pode perguntar uma coisa dessas no trabalho. O Dr. Parker quer que a gente conheça vocês. Como eu vou fazer isso sem perguntas pessoais? Mas eu tenho uma namorada e ela é muito importante pra mim. E isso afeta a minha vida de todas as formas. Acho que devia ter pensado nisso antes de falar pra ela o quanto a voz dela te irrita. Eu falei que não me irrita. Foi um elogio. O que eu ouvi foi você criticando a voz dela. E ainda enfiando a mãe dela na história. Mandou mal. E a Brownie? Ela pode ter tantos problemas pra liderar quanto o Murphy e sem os dons dele. Ela tem outros dons. É, lidando com pacientes e familiares. Mas com os colegas, ela às vezes é insegura. A assertividade dela sempre foi uma questão. Todos eles têm áreas onde precisam melhorar. Mas eu pude conhecer melhor a Brownie nesses últimos meses. Ela é mais forte do que aparenta. Quando foi a última vez que viu alguém cavando um fosso de terno e gravado? Os cirurgiões não cavam fosso. Ajudam as pessoas no momento mais vulnerável da vida delas. E você não devia assumir essa responsabilidade se não estiver totalmente comprometido. Você tá entrando numa fase nova da sua carreira. Uma posição de autoridade em minha roupa pode fazer você se sentir desrespeitada. Mas a verdade é que eu odeio qualquer roupa que faça eu me sentir... ...preso. Boa notícia. Eu consegui a Swinsk pra anestesia amanhã. Ah, por quê? O que aconteceu com o fôlei? Nada. Eu só acho a Swinsk melhor. Com certeza vamos precisar da melhor equipe. É, eu concordo. Por isso eu me dei o trabalho de conseguir o fôlei. O fôlei não trabalha bem sob pressão. Lembra quando... Morgan, tem que parar de se meter. Não é cirurgiã e esse não é o seu trabalho. O meu trabalho é ajudar o meu paciente durante todo o processo de tratamento. A melhor anestesista para uma cirurgia de transplante é a Swinsk. Já peguei a autorização da Lin, então é ela que vai ser. Lide com isso. Você tá brava comigo? Eu falei que a sua voz não me incomoda. Foi... foi um elogio. Na verdade, você falou que ama tanto os meus seios que, com a ajuda de fones de ouvido, você tá disposto a aturar a minha voz irritante. Sim. Não é um elogio. Ah. Então, você tá brava comigo? Eu não tô brava, Sean. Eu só tô ocupada tentando impedir que milhões de hackers invadam a nossa rede. Na verdade, não. Não vou fazer isso. Eu vou pra casa. Você quer tomar um pouco de tequila? Também sobrou um pedaço de pizza. Não, eu não quero tequila, nem pizza. Isso quer dizer que você tá brava. Eu só tô chateada e confusa. E acho que não tem nada que você possa fazer, então você precisa parar de tentar e me deixar quieta. E acho que não tem nada que você possa fazer, então você precisa parar de tentar e me deixar quieta.